Acompanhe agora uma matéria sobre Rugby, o Rugby que é muito forte na nossa região em São José dos Campos e também em Jacareí. Você irá conferir. Fica conosco. Estou aqui com o técnico, o treinador, preparador do time de Rugby de Jacareí, o Baldo, que vai contar um pouquinho do que aconteceu hoje aí, o que envolve o treino, todo o esforço do pessoal. Sinta-se à vontade de conversar com a gente aí, viu, Baldo? E contar um pouquinho como foi o treino de hoje. O treino foi meio, já a gente está focado, não sabemos o que está bem para afrontar agora, o Paulista A. Então já começamos a partir do dia 13 de janeiro, um trabalho de, sobretudo, preparação física. Então misturamos um pouco, bastante de preparação física com o trabalho de Rugby também. Para tentar chegar no nosso objetivo, que é os nossos primeiros jogos, dia 15 de março, já com a estrutura melhor de jogo e de jogadores com atenção física boa. O Baldo, sempre o treino acontece nesse ritmo, ele muda um pouco. Como que é? Tem dia que é mais jogos, tem dia que é mais preparação, mais esforço, mais corrida. Isso aqui a gente prepara o clube, é preparado anualmente. A gente se foca num trabalho anual com diferentes datas, onde temos mais campeonatos, focado no campeonato. E depois também tem esse campeonato de sede. Então é estruturado de uma forma anual, onde tem um começo, um médio e um final do ano. E esse treino envolve o que? Especificamente, você faz uma, coloca o pessoal para jogar, faz um alongamento, depois a corrida. Como é que funciona esse treino? O treino em si é focado mesmo, a gente, o nosso estilo de jogo vai ser de muita continuidade de jogo. Por isso que tem muita parte física, tem momentos que a gente para, dá explicações, trocamos ideias e voltamos à intensidade, porque o jogo nosso vai ser muito intenso. Então a preparação tem que ser intensa também. Geralmente dura quanto tempo? Os jogos duram 80 minutos, são dois tempos de 40. Então a gente se prepara para duas horas de... Duas horas, né? Sim, porque a gente tenta chegar aos 80 minutos com um bom fôlego e um bom dinâmico no jogo. Esses treinos acontecem quantas vezes por semana? A gente treina segunda, quarta e sábado temos jogos. Ou amistosos, ou jogos com as categorias juvenis, ou jogos mesmo entre nossos times. Mas sempre temos o final de semana, o sábado, um jogo intenso de preparação já para receber times de fora. E você acaba exigindo do pessoal também com relação à alimentação ou não? Tudo. O rugby é muito... não dá para separar o que é família, o que é academia, o que é... O rugby é uma coisa em geral, mesmo os seus valores são diferentes de qualquer outro esporte, não falando de outros esportes ruins. Mas o rugby é muito completo nisso. Então a gente acaba trocando ideias de preparação física. Temos preparadores físicos, o Gabriel e o Diego, que trabalham comigo. A gente se juntou, trocou ideias do que eu queria para o clube. Eles sobre isso trabalharam para a preparação e passam. Eu passo para eles. Temos na academia um preparador também que passa a preparação dentro da academia. A nutrição também faz parte do esquema. Então é muito familiar isso aqui. Não pode separar uma coisa do outro. O rugby em si, família, amigos, tudo junto. Então é bom mesmo. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu estou assim admirado, conheço, vim ter contato com o rugby. E o Esporte 10 está aí, à disposição para estar divulgando esse trabalho, abrindo portas para vocês cada vez mais. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Eu quero agradecer ao Esporte 10 pelo momento, pelo espaço que nos deu. E queria, por sobretudo, agradecer as pessoas que... Ou convidar as pessoas para que se juntem a esse esporte. Não porque eu tenha praticado muitos anos, ou que eu sou treinador, mas... É um momento em que muitas coisas acontecem nesse mundo. Eu acho que valores como o que tem o rugby é uma coisa muito especial que poderia ajudar muita gente. Tá bom. Parabéns, viu? Sucesso. Obrigado. Parabéns, vocês. No próximo bloco continuaremos com o rugby. Uma entrevista com o atleta Matheus. Continue conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri